Presidente da República, Dr. Geramos Horta, se fosse chamada da Presidente Autoridade Raiva, Rogero Tiago Lovato, para desentendimento jornalista Tatuli IP e protocolo Presidente da Autoridade Raiva e Hotel Pintanglima. Estrema Norsega, assim a acordo de ti moreto a Hotel Pintanglima. Protocolo devemos dar. Eu fui levado a autoridade Raiva e o normale a Atena. Quanto a Atena sei de má contente? Se é manzano, se é no clor, se é... É nacional, mas não é a operação de lavar, tem que alquilar o protocolo. Então, cara colhia a população, cara colhia o ponto da Argentina, o protocolo, mas mais no cara, a pessoa que ela, a vida de você não, ela tem. Ela tem de medo e tal. Ela é caritamba, toda a liceira colhia teto, mas o protocolo da rua colhia marquemos, ela tem de medo e tal. Ela tem de medo e tal. Seu peda-não é um parque de impede, serviço, media ou liberdade imprensa? Não, ela tem de medo. Eu tenho de medo. Eu tenho de medo. Eu tenho de medo. Eu tenho de medo de fer-não, não é um parque de imprev飲料. Eu tenho de medo. Eu tenho de medo que ele não era a porca de falar, mas eu tenho de medo. Fátima é todo, a gente sempre busca, fátima é a mídia, fátima é a lógica, para mídia é focada no conhecimento mesmo, para que ela está na câmara à vontade, se ela vai à vontade, e vai vai, ela vai ao lado, quando eu sei a gente assim, o senhorita é a língua, o dia seguinte, o senhorita é o경, o senhorita é o senhorita. E aí, infelizmente, o senhorita é o senhorita. E me reunir, ah, ah, o que eu quero que ela tenha a ninguém ser. a minha família, com a minha casa, então eu não sei o que é, eu não sei o que é, A gente vai ter rumo aqui e a cada colheia confidencial para o privado. A gente vai ter que dizer, mas não é boiado, mas tem o amor de Deus. Meu nome é Henrique, meu colega Dorelista. Meu colega é videográfico, é Henrique. Qual é a posição dele? Meu colega é protocolo. Mas você pode fazer? Você pode fazer? a gente não muda para o outro. Eu já tinha um trabalho, e eu já tinha um trabalho para o outro. Então, a gente me afirmou o presidente Autorado, ou o senhor Perny, então o sérmo foi levado. Quando a gente se arremata, o protocolo já foi levado. A gente já tinha um trabalho, e nós nos explicamos, e nos explicamos sobre o trabalho, para que nós aprendemos o serviço. Então, os pilotos foram concentrados no hotel. O sermão continuou. Quando o professor, ele disse que o presidente autoresta, ele disse que ele tinha um protocolo de violência, ele disse que o professor disse que ele tinha sido feito. Ele disse que ele disse que ele era melhor. Depois, ele disse que ele disse que ele tinha um protocolo. Ele disse que ele disse que ele estava fazendo. E aí Não há problema com o protocolo. Pronto processo? Pronto processo? Obrigado. Então, a gente já começa a falar. Por uma vez, a gente já se trata de uma comissão entre protocolos, o RAE, e o jornalista, a Tartuoli, o RACI. Então, a gente já precisa de desentendimento. A gente já observa o controle. Então, a ROLA, o REL, o conhecimento que vai surgir, ela vai ser indicada que ele vai ter um RAE, ele vai ter um enquadramento jurídico, Desde a Lei de Governo, em liberdade de imprensa, a questão de governança, eles não querem entender o que poderá afistar aqui. Eles não são os assuntos. Mas quando há um incidente, eles têm algumas informações. Eles ainda não teriam competências para resolver, também com a competência em representante autoridade. E a uma missão de ser o que o que há. E isso, a atitude da senha, atitude de atitude? A gente só vai fazer isso, porque isso é o que acontece. A gente só vai ver quando conhece a gente, a fata e evidência que isso acontece, mas a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer isso, a direita liberdade de imprensa, a jornalista, a gente vai defender o caso. Mas, logo, defende o direito liberário. O que é que o protocolo faz o que 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 faz? Bom, ao fim, a gente tem a atuação. A gente tem as regras, a gente tem o direito, mas a gente tem o direito. A gente tem o direito, a gente tem o direito, a gente tem o direito. A gente tem o direito para quando a gente tem o direito, a gente tem o direito.